Se abre persistente a qualquer momento, mesmo no início, é um sintoma que, quando eu digo ficar de olho, esse paciente tem que ser orientado. O que ele faz? Ele tem que ir para casa sabendo o que ele vai fazer em caso de piora. Ele tem que ter um lugar para contatar ou para ele poder ir. Isso em qualquer momento da doença, no começo, na segunda semana, ou mesmo depois, já mais para o final. Se abre persistente, febre alta, esses são os pacientes que vão acabar evoluindo com desaturação e que vão precisar de oxigênio, vão precisar ser internados. Não necessariamente vão para a UTI, mas provavelmente eles vão precisar de algum período internal. Então, por isso que eu falei, febre, ele é um marcador de gravidade. Então, por isso que eu falei, febre, ele é um marcador de gravidade.